Tudo bem, Adri? Bom dia. Bom dia, Carol, Boutia Reis, em todos os ouvintes. Bom dia. Vamos atualizar essas informações que você publicou ontem no Estadão sobre os governadores que estão de olho em aumentar a alíquota do ICMS a partir do ano que vem para compensar a perda de arrecadação com a desoneração dos combustíveis, energia elétrica e telecomunicações a partir de uma pesquisa feita pelo Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados. Pelo menos quatro, mas esse número tem crescido, né? São mais estados que agora estão querendo encaminhar as assembleias legislativas a uma proposta de aumento de imposto já esse ano, não? Exatamente, Carol. Porque o que aconteceu, essa discussão tem um acordo, né? Há uma tentativa de acordo no Supremo Tribunal Federal. Então, os estados, os governadores eleitos e também os governadores que ainda foram reeleitos, eles estavam esperando uma decisão favorável para compensação já agora nesse ano, então eles ficaram ali no aguarda, vamos dizer assim. Só que os pontos foram, houve um acordo em alguns pontos, mas os principais foram deixados para daqui a 120 dias. Aí meio que caiu a real para eles e eles começaram a se movimentar, porque tem um chamado em matéria tributária o princípio da anterioridade, é como os tributaristas chamam, que para aumentar a carga tributária do ICMS e de outros tributos como o Impulso de Renda, que também exige esse princípio, você tem que aprovar no ano e para funcionar no ano seguinte. Então, eles precisam que essas propostas sejam aprovadas ainda em 2022 para aumentar a alíquota, eles querem, a alíquota do ICMS, eles querem aumentar a alíquota chamada alíquota padrão, que eles chamam de modal e ela corresponde a um terço dos bens e serviços dos estados, onde incide o ICMS, que é um tributo basicamente estadual. Então, esse é um ponto, eles têm pouco tempo, eles sabem que vão perder a arrecadação, que eles precisam fazer esse ajuste e se lá na frente houver um acordo como compensação para reduzir o imposto, não precisa esse princípio da anterioridade, eles podem reduzir a qualquer momento apresentando uma proposta. Então, é isso que está em jogo. Eu conversei com o governador eleito do PT, do estado do Piauí, o nome dele é Rafael Fontelli, ele é uma das lideranças do novo governo, ele disse, contou que pelo menos uns 10 estados já estão se movimentando, ele conta que há estados que já estão perdendo entre 10% e 20% de toda a sua arrecadação e alerta que essa é uma situação, a velocidade de deterioração da perda de arrecadação, na sua avaliação, é assombrosa. Carol. Adri, então, politicamente, pelo que a gente observa aqui, fica mais fácil para um governador reeleito ou que tenha feito sucessor encaminhar esse tipo de projeto para a Assembleia. Agora, no caso de governadores novos, pegando aqui o caso de Tarcísio de Freitas em São Paulo, o que você tem de informação de São Paulo em relação a isso? Ele que agora disse que não é bolsonarista raiz também. Pois o Tarcísio, o estado de São Paulo, que é governado por um aliado, o Rodrigo Garcia, ele se aliou ao Tarcísio, eles não se posicionaram na pesquisa, vamos ver como que atuará. Mas São Paulo tem uma situação que está com caixa, vai perder bastante arrecadação, mas está com caixa. Tarcísio, obviamente, aliado do presidente Jair Bolsonaro, que encampou a redução de tributos, estamos falando aqui que toda essa perda de arrecadação foi tocada pelo governo Bolsonaro no Congresso, com seus aliados do Centrão, para reduzir o ICMS de combustíveis, energia elétrica e também telecomunicações e transporte público. Esses tributos foram desonerados, os estados cobram, aprovaram uma lei, cobram uma compensação e outros itens também alegam que podem perder em um ano 124 bilhões de reais e com isso prejudicar suas políticas públicas. Tarcísio era do governo, vai ser mais difícil, do meu ponto de vista, para ele brigar na Assembleia por um aumento da arrecadação. Tanto que o que surgiu esses dois dias na internet, que com a notícia de que Tarcísio havia convidado o ministro da Economia, Paulo Guedes, para ser o seu secretário de Fazenda, o que se viu na internet é que não vale brigar agora pelo aumento dos tributos. É isso que a gente está vendo. Você vê que não vai ser fácil para ele, se precisar, aumentar a alíquota padrão, essa alíquota modal. Aliás, essa notícia, né, Adri, imagina Paulo Guedes aqui em São Paulo, ele falou que estava afim de sair do Brasil, né, se o ex-presidente, agora presidente eleito, Lula, ganhasse. Há alguma chance de ele vir para cá, ou ainda que trabalhar como conselheiro, como também é aventado? Olha, Carol, eu particularmente, o Paulo Guedes não se posicionou, né, em público, ele, eu não me surpreendo com nada aqui em Brasília, não. Até porque o bolsonarismo, ele tem no estado de São Paulo o seu principal governador eleito, Tarcísio de Freitas, que foi uma, o Tarcísio foi candidatado por muita influência do presidente Jair Bolsonaro, ele, vamos lembrar que ele queria ser senador por Goiás, era seu plano inicial, acabou pelas circunstâncias políticas, né, indo se candidatar por São Paulo, ganhou as eleições, promete fazer um governo, um governo de obras, um governo com investimentos, e ele, e claro que ele pode ser também um contraponto da direita que o apoiou na eleição. Então, Paulo Guedes seria, seria uma voz que ali, que estaria no palco central da política brasileira, da política econômica, um contraponto ao futuro ministro da Fazenda, a ser indicado pelo presidente eleito Luiz Lácio Lula da Silva, que até se fale o contrário, mas o que está cotadíssimo e que deve ser é Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo e que foi adversário de Tarcísio nas eleições deste ano. Então, você vê que é um palco importante também de pressão, de críticas a eventuais políticas do governo, do novo governo aqui em Brasília. Lembro que o ex-ministro, o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, foi e aceitou o cargo, já tinha sido presidente do Banco Central, ministro da Fazenda, foi e aceitou o cargo de João Dória para ser o seu secretário de Fazenda. Então, todo mundo pensa, vai ser menor, o cargo de ministro é maior. Vamos lembrar que São Paulo é do tamanho de país. Então, é um estado com uma economia muito grande, muito pujante e não é pouca coisa ser secretário de Fazenda do estado de São Paulo, Carol. Adri, outro assunto do dia que está na pauta é a PEC da Transição, PEC do Bolsa Família, enfim, foi aprovada lá na CCJ do Senado, hoje expectativa de votação no plenário. Mas só explica para a gente, essa questão do fura-teto, na verdade, elevaram o teto em vez de furar isso? Exatamente, elevaram e furaram. Aconteceu aí um mix, a Raíssa. Primeiro, a proposta, vou tentar explicar que a proposta inicial do PT era fazer uma exceção ao teto, ou seja, tirar a despesa do Bolsa Família do teto. Aqui em Brasília, lá no meio político, lá no Congresso, eles chamam extra-teto. Não tem um técnico, mas é isso. Tem o limite, o limite é calculado todo ano, corrigido pela inflação, isso que é o teto. O teto nada mais é do... O governo federal não pode mais gastar, não pode fazer despesas maior do que esse valor, ele é corrigido pela inflação todo ano. Só que tem um monte de exceção. E o que a PEC colocou é mais uma... Tinha colocado, era mais uma exceção, o Bolsa Família, 175 bilhões de reais, essa era a proposta original. Só que aí veio o senador Tasso Gereissat, o senador Tucano, do Ceará, uma figura influente que está no final do seu mandato, não se recandidatou à reeleição. Ele apresentou uma PEC diferente, uma PEC que ele aumenta esse limite. Ele aumentava em 80 bilhões o limite e não simplesmente tirava o Bolsa Família do teto de gastos. Aí houve essa negociação, se fechou em 145 bilhões de reais que o teto será elevado. Qual a diferença? A diferença é que para o mercado financeiro, a opção que ficou acertada, que é aumentar o limite, ela traz menos risco. Porque ao tirar o Bolsa Família do teto, o que eles temem é que lá na frente, vamos supor, o governo perde popularidade, ele vai ter toda a liberdade para, por exemplo, aumentar o Bolsa Família de 600 mil reais na eleição, na próxima eleição, para garantir como aconteceu as tentativas agora aqui na eleição deste ano. Usar, como ele está livre do teto de gastos, usar, ele pode fazer isso mais facilmente. Já se aumentar o limite é bem mais difícil, seria necessário aprovar uma nova PEC, uma proposta de emenda constitucional. Só que eu lembro que nessa PEC aprovada ontem na CCJ, tem também um dispositivo que abre caminho para revogar o teto de gastos por lei complementar. Então, a gente tem aí muito debate em 2023 sobre uma nova regra fiscal, Raíssa. Espero que eu tenha conseguido aí explicar um pouco a diferença entre as duas opções. Não, é isso. E agora a gente vai acompanhar como é que essas discussões vão se dar também lá na Câmara, se passar depois agora pela Câmara, aliás, pelo Senado. Não. As discussões que agora estão indo para o plenário do Senado e depois na Câmara, que não pode ter nenhuma alteração, né? Sim, teve um acordo ontem, a retirada do Bolsa Família seria, a elevação do teto seria em 175, caiu para 145 bilhões, foram retirados 30 bilhões, mas tem essa outra parte que eles colocam um monte de coisas que tiram do teto, tiram do teto, inclusive investimentos. Por isso que a PEC, ela tem um valor que o mercado financeiro diz que não sabe muito bem qual é, porque tem vários itens. Olha, tem um item lá que diz assim, despesas que forem custeadas por operações de empréstimo de organismos multilaterais, esse organismo Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Banco dos BRICS, eles não entram no teto de gastos. Como saber quanto é isso? Então, o mercado falou assim, esse continua um cheque em branco, é isso. O mercado não está ainda satisfeito com o que foi aprovado, mas o fato é que houve um acordo político para ser 145, do aumentar o limite e a uma parcela de 23 bilhões, que é o que se sabe de número, permitindo investimentos fora do teto, com base, se tiver excesso de arrecadação. O que é excesso de arrecadação? É receitas extraordinárias e não previstas. Mas tem todos outros penduricalhos que a gente chama de coisas que poderão ser retiradas do teto. Vamos ver como é que, no plenário, se essas outras exceções acabam saindo do texto constitucional que vai ser aprovado, que vai para a Câmara.